Nós recebemos hoje, após a pandemia, cerca de 2.500 alunos para almoçar e 1.200 para jantar. Então, é uma demanda significativa. E o RU veio exatamente para trazer a questão de como é que o aluno pode se manter melhor na universidade. Conversando, a gente sempre diz que se você alugar uma kitnet ou alguma coisa, você não tendo a residência universitária, o restaurante universitário lhe livra de muitas coisas, faz com que você realmente consiga ficar na universidade. É um equipamento importante para dar toda essa questão de como o aluno se manter melhor na universidade.